Fala galera, beleza? Vou passar um leak pra vocês aqui rapidão Esse leakzinho é o Paradido Dido E aí você pode também fazer Um acentuado fazendo Para Paradido Dido Que eu chamo assim Então Paradido Dido A gente vai acentuar a primeira E aí agora a gente vai colocar nos pratos Então Paradido Paradido Dido Mais o Para Paradido E aí a gente vai acentuar os Pá Paradido Dido Para Paradido Dido Para Paradido Entendeu? Coloca o Bumbu junto Música 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 Música